A presença do rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão nas Cruzadas, tornou-se parte do folclore inglês e é muito referenciada na cultura pop. Junto com suas outras guerras, são as marcas mais conhecidas de seu reinado. Como foi esse reinado, a morte do rei e como eles impactam seu legado até hoje? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E descubra como quebrar as finanças de um país nessa nerdologia sobre as guerras e o legado de Ricardo Coração de Leão. Ricardo Coração de Leão, oficialmente Ricardo I, foi coroado rei da Inglaterra, duque da Normandia e da Aquitânia, além de outros títulos, no dia 3 de setembro de 1189, aos 32 anos de idade. Antes mesmo de ser coroado, Ricardo jurou fazer parte das Cruzadas, após a notícia da tomada de Jerusalém por Saladino. Ele partiu para as Cruzadas junto do rei da França, Felipe II, como aliados. Na realidade, ambos temiam que o outro conspiraria pelas costas caso um ficasse na Europa. Então, partiram juntos. Uma das mais conhecidas representações de Ricardo no folclore e na cultura pop é na lenda de Robin Hood. As versões cinematográficas da lenda giram em torno dos aspectos básicos do folclore. O bom rei Ricardo está nas Cruzadas. Quem governa em seu lugar é seu irmão, o despreparado João Sem Terra, que explora a população com impostos injustos e abusivos e tem no xerife de Nottingham um dos seus capangas. A história, entretanto, é bem diferente. Os impostos abusivos eram cobrados antes mesmo da partida de Ricardo, justamente para financiar a sua expedição. Ele aumentou os impostos da população, vendia cargos públicos para quem desse a maior oferta, extorquiu nobres e, junto com seu pai, criou um imposto chamado de Dízimo de Saladino, coletado pela igreja e por ordens religiosas, para financiar a Cruzada e retomar Jerusalém. Críticos do rei diziam que ele teria vendido até Londres se tivesse arrumado um comprador. Ricardo usou toda essa riqueza para organizar um grande exército e custear a viagem para Jerusalém. Ele deixou parte das tropas de guarda em seu reino e nomeou alguns nobres para administrar seus domínios, que se estendiam na Inglaterra, ao sul da atual França. Ele não nomeou seu irmão João para nenhum cargo, o que motivou intrigas políticas praticamente assim que Ricardo partiu, em julho de 1190. A primeira etapa da viagem começa na Ilha da Sicília, em setembro de 1190, em meio a uma crise política no reino da ilha. O rei da Sicília, Guilherme, havia morrido no ano anterior, deixando o trono para sua tia, Constança, que era esposa do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Um primo do rei falecido, chamado Tancredo, entretanto, deu um golpe e tomou o trono. Para isso, ele prendeu vários familiares do rei falecido, confiscando suas heranças. Uma dessas pessoas era a viúva, a rainha Joana, irmã de Ricardo Coração de Leão. Para a surpresa de Tancredo, Ricardo chegou na Sicília à frente de um vasto exército. Exigiu a libertação de sua irmã e o pagamento da herança. Com a recusa de Tancredo de pagar herança e revoltas locais contra a presença dos exércitos estrangeiros, Ricardo fez o que estava habituado a fazer desde a adolescência. Usou a violência. Tomou a cidade de Messina e massacrou parte dos revoltosos até Tancredo aceitar um acordo. O episódio criou tensões entre Ricardo e Felipe da França, com o fim do noivado entre Ricardo e a irmã do francês. Na viagem para o que chamava de Terra Santa, a frota de Ricardo foi dispersada por uma tempestade, o que gerou mais uma crise. Parte dos navios foi parar no Chipre, incluindo o que levava sua irmã Joana e sua nova noiva, Berengária de Navarra. O governante bizantino da ilha decidiu tomá-las como reféns. Ricardo, apoiado por outros príncipes cruzados, tomou a ilha, vendendo-a para o mestre dos cavaleiros templários, que depois a vendeu para Gui de Luzignon, vassalo de Ricardo. A conquista do Chipre afetou positivamente a reputação de Ricardo e a ilha tornou-se uma importante base dos cruzados. Foi no Chipre que Ricardo se casou com o Berengária, interessado no reino de Navarra. Ela só pisaria na Inglaterra depois da morte do marido e eles passaram boa parte do casamento distantes e não tiveram filhos. Ricardo desembarcou em Acre no dia 8 de junho de 1191 e passaria apenas 16 meses como cruzado. Os cruzados passavam por um momento de intrigas políticas, com o trono do reino de Jerusalém disputado entre Gui de Luzignon e Conrado de Montferrat, apoiado por Felipe da França e por Leopoldo V, duque da Áustria e representante do imperador do Sacro Império Romano Germânico na cruzada. Ah, e como não é possível falar de Ricardo sem falar de relações familiares, Leopoldo era primo do governante bizantino do Chipre que foi deposto. A estadia de Ricardo na região foi marcada por controvérsias. Após os cruzados tomarem Acre, o estandarte de Leopoldo foi hasteado ao lado das bandeiras inglesa e francesa, e os reis não aceitaram bem isso, vendo como arrogância. Soldados ingleses rasgaram a bandeira de Leopoldo e a jogaram em um fosso, com o duque austríaco então deixando a cruzada. Antes de partir para Jerusalém, Ricardo ordenou o massacre de todos os 2.700 prisioneiros muçulmanos, o que motivou retaliações por Saladino. Ricardo derrotou Saladino na Batalha de Arsuf, mas desistiu de sitiar Jerusalém devido ao clima. No ano seguinte, uma nova ofensiva contra Jerusalém foi abandonada devido ao desentendimento entre Ricardo e o novo comandante francês, que substituiu o rei Felipe, que retornou para casa. Ricardo derrotou Saladino mais uma vez, o que motivou um acordo entre os dois, e decidiu voltar para a Inglaterra, avisado das intrigas entre seu irmão João e o rei francês. Embarcando no dia 9 de outubro de 1192, outra tempestade dispersou sua frota e fez ele parar em terras bizantinas, que não eram exatamente os seus melhores amigos depois do que ocorreu no Chipre. Ele se disfarçou de Templário e fugiu para novamente naufragar no norte da atual Itália. Ele decidiu viajar por terra e, no trajeto, foi capturado perto de Viena por Leopoldo da Áustria, ofendido pelo episódio do estandarte e acusando Ricardo de ter tramado o assassinato de Conrado de Monferrat, que era seu primo, já que todos os nobres europeus são primos, aparentemente. A detenção de um rei cruzado fez o Papa excomungar Leopoldo, que entregou Ricardo para o imperador Henrique VI, que também estava descontente com as ações de Ricardo, especialmente na Sicília. O imperador precisava de dinheiro para levantar um exército e exigiu um resgate para libertar Ricardo. Depois de mais de um ano de cativeiro e um enorme resgate em prata que faliu a Inglaterra, Ricardo foi libertado. Ao chegar ao seu reino, Ricardo viu o rei da França ocupando vários de seus domínios. O rei inglês perdoou seu irmão pela traição, nomeou ele como seu sucessor e realizou uma nova cerimônia de coroação para diminuir a vergonha da captura. Ricardo passou os próximos cinco anos lutando contra o rei francês e contra nobres revoltosos, buscando consolidar seus domínios. Ricardo morreu no dia 6 de abril de 1199, nos braços de sua mãe, aos 41 anos de idade, após ter sido atingido pelo disparo de uma besta disparada por um menino, que a lenda diz que foi perdoado por Ricardo. Devido ao fato dele não ter filhos, sua morte manteve a crise e as disputas internas. No total, Ricardo Coração de Leão passou apenas seis meses de seu reinado na Inglaterra. A maior parte do tempo foi guerreando na França, e ele via a Inglaterra como um meio de financiar as suas guerras, sendo responsável por quebrar a economia do seu reino ao menos duas vezes. Ele sequer falava inglês. O que fez dele, então, um símbolo da Inglaterra? Para alguns historiadores, principalmente a romantização de sua imagem como um grande guerreiro, um cruzado e um cavaleiro que seria ciente de seus defeitos, mas que também possuiria virtudes como a generosidade e a sinceridade. Ricardo também forneceu, em sua época e em tempos de crise, um ideal, um símbolo de esperança, dos tempos que poderiam ser ou do rei que retorna para casa. Lembramos que temos um Nerdologia sobre o início da vida de Ricardo Coração de Leão, que esse vídeo aqui é um recorte. Claro que muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia Criminoso sobre o caso Watergate e o impeachment de Richard Nixon, comentaram do filme Frost Nixon, que retrata uma entrevista de Nixon com o jornalista David Frost. Nessa entrevista, Nixon afirma que, se o presidente faz, não é ilegal. Essa ideia de soberania do executivo é bastante presente historicamente em alguns setores conservadores dos Estados Unidos. E, em 2024, a Suprema Corte do país decidiu pela imunidade parcial dos presidentes dos Estados Unidos para atos que cometam durante os seus governos. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a Idade Média. E até a próxima!